Abertura 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 Arbinado Mostra tudo este e o coração. A Tio Fulata, a Tio Morena, é uma batata hoje, a hora que eu venha. A Tio Fulata, a Tio Morena, é uma batata hoje, a hora que eu venha. A Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, é uma batata hoje, a hora que eu venha. A Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, é uma batata hoje. A Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, é uma batata hoje. A Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, a Tio Fulata, é uma batata hoje.